E aí galera, aqui quem fala com vocês é o S, sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal e hoje nós estamos aqui de novo com Lost, esse game tá muito top e no último vídeo aí a gente conseguiu né fazer a nossa torre de rádio, fizemos algumas missões, chegamos aqui no M120 tá, fiz aqui mais alguns baúzinhos e também consegui tá pessoal, no meu último vídeo eu consegui esse projeto mas eu não tinha mostrado né, eu consegui ele no M18 acho, no M19, é um negócio assim e tá aqui ó, o projeto da Workbench né, que é pra gente poder fazer aqui ó, vem, a gente vai colocar desse lado né, eu quero colocar ela, não eu vou colocar ela assim, ô cara ficou bonita essa bancada aqui hein, vem pra cá, mais, mais, eu quero aqui cara, aqui ó, eu quero né, não, vem, joga pro lado, vem, só um, só um, ai eu quero só, eu quero aqui, ai, finalmente ele colocou no lugar que eu queria cara, vamos lá, fiz ali e já vamos colocar aqui pra fazer algumas né, umas 20, eu vou deixar fazendo essa produção aí tá, deixa produzindo, nossa, quando eu fizer 8 aqui, eu já vou colocar ela só pra upar ali, pra aumentar 25 né, a nossa produção aqui, aumentar em 25%, beleza? Então vamos, a gente precisa, ó, na S1 ali, S8 1, a gente precisa colocar o Trading Stand, vamos ver aqui se a gente já tem isso daí, Trading, Trading, Trading Stand, aqui ó, mas a gente ainda não tem né, só onde que a gente vai conseguir? aqui no M120, ah já era pra gente ter ele aí hein, sei não hein, vamos falar com a Clare aqui, vem cá Clare, e aí, que que é pra fazer? Conseguimos aí alguns projetos tá, ela nos deu aqui alguns projetos, vamos ver qual, olha o Trading né, ela já deu, a gente pode colocar aqui ó, nossa eu tô precisando beber água, ó, ih, ferrou, vamos colocar aqui no canto, qualquer coisa depois a gente muda ele, né, vou deixar ele aqui ó, aqui no cantinho aqui, vai, 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 beleza, deixa eu só clicar nele aqui, tranquilo, se eu quiser comprar ou vender alguma coisa eu coloco aqui, vamos beber água, vai, 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 deixa eu ver se tem na minha bolsa, não tem, então vamos vir aqui, não tem nada, aqui, aqui tem uns coco aqui ó, ah vamos aí, beleza, coloca lá pra encher também, vem, 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 bacana, peguei os 20, coloca 13 aqui pra fazer, tranquilo, vamos colocar eles aqui, não dá, então vamos pegar essas coisinhas aqui, tá tranquilo, colocar uma carne de jacaré aqui pra assar, né, que a gente pegou aí no último vídeo, pegamos uma carne de jacaré, cadê, ah, é só com ela, o Papa nível 2, mas tá tranquilo também, vamos colocar então os cascos de tartaruga aqui ó, sempre tem que deixar fazendo comida pessoal, pra vocês poderem ter aí comida boa, né, já pronta, beleza? Então vamos colocar aqui algumas coisinhas, vai, só pro nosso slot aqui ficar livre, né, deixa eu ver, meu porretinho pega, né, não, isso aqui fica bacana, tô com dois projetos ali já também, né, que é de hunting, vamos ver aqui, ó, essa daqui, ah moleque, mas eu não tenho ainda, ó, faltou pedra e madeira, e aqui também falta pedra e madeira, quem sabe aí a gente consegue, né, olhar nos loots lá da swamp, ok? Mas a gente vai olhar aqui primeiro o que a gente precisa pra poder tá fazendo, ah, eu me lembro, peraí, eu me lembro de algumas coisinhas, né, a gente precisa daquele, é, eu acho que é grass mat, né, que é esse aqui, ó, deixa eu ver o que mais, eu lembro que precisava de uns coisinhas e não sei se precisava de grama também, vamos dar uma olhada, vou pegar uma graminha e vou levar lá, peraí, sai, vai, nossa, muito bom perto, fica ruim, né, vamos levar, olha, só tem um aqui, cara, se tivesse mais, vamos olhar aqui desse lado, aí, beleza, tem mais umas graminha aqui, corda, não sei se era corda, cara, mas vamos levar, velho, vamos levar umas cordinhas também, e partiu, vamos lá, cadê? Aí, ó, agora faltam só as madeiras, faltam cinco madeiras, cara, será que eu não tenho lá pelo menos baú? Ó, aqui eu sei que não tem, né, aqui não dá pra me pegar nenhuma, olha, já completamos aqui mais algumas e a gente precisa pescar três peixes e mais alguma coisa ali, né, que eu não vi o que era, mas tá tranquilo, vamos lá, vamos ver se a gente tem, né, essas madeiras aqui, cara, depois eu vou aprender como que muda os móveis aqui, porque eu ainda não aprendi não, hein, vamos ver, ó, não dá, eu tô tentando clicar ali pra ver se ele muda, mas ele não muda, então tá tranquilo, né, infelizmente aí não vai mudar de lugar, mas eu queria, eu queria mudar de lugar aqui pra poder ficar mais tranquilo, né, vamos colocar de volta essas coisinhas, deixa eu ver aqui, beleza, beleza, né, vamos dar uma olhada aqui pra ver se a gente acha aquelas madeiras, né, não precisa mais, vamos ver aí, madeira amada também, é, parece que madeira aqui não vai ter, a gente ou vai ter que pegar pelos baús, ou então a gente vai ter que esperar fazer aqui, ó, eu já tenho uma, então vamos ver se a gente consegue mais quatro, e aí eu já volto com o vídeo, tá, peraí, não, vamos lá na Swamp, vamos na Swamp, então, a gente vai tentar ir lá e quem sabe a gente consiga pegar, né, umas madeiras por lá, né, daquela lá, que é aquela madeira melhorada, né, bacana, pessoal, o bosta ali, né, já resetou, vamos pegar aqui, ó, beleza, opa, pegamos duas daquelas madeiras que a gente precisava, ó, aqui então tá tranquilo pra gente pegar aquelas madeiras, hein, aqui, aqui foi tranquilo, pegamos já duas, vamos ver se a gente consegue pegar mais, pegamos mais uma, pegamos aquele cristalzinho ali, amarelo, que é bom, vamos pegar mais uns, algumas coisinhas aqui, e ao invés desse nosso martelo, porque eu não quero gastar ele ainda, eu vou pegar o meu porretinho aqui, normal, né, vamos subir, é pra ter uns loot aqui pra cima também, e tem, a Clary tá aqui de novo, cara, o que a Clary tá fazendo aqui? Ô Clary, vai arrumar o que fazer, cara, fica se metendo em briga não, velho, vai, boa, corre, mais uma, aí, pena que eu não tenho ainda minha Knife, pena, pena que eu não tenho, quando eu fizer a work lá que faz as facas, aí vocês vão ver, vou tirar o couro desses crocodilos tudo aqui, cara, couro dos crocodilos, arrancar as penas de umas aves que tem lá na outra ilha, essas coisas aí vai ser mole aqui, hein, vai, mata todo mundo, mata, beleza, sai fora, mas vou matar aqui geral, boa, eu acho que tem, ó, tem, vou matar essa tartaruga aqui também, que tartaruga, eu sempre gosto de matar tartaruga, não sei porquê, cara, não, não da vida real, tá, pessoal, é só as tartaruguinhas mesmo aqui do, do game, caramba, tá, ó, essa semente aqui, hum, eu vou comer, eu vou comer a banana, vou comer a banana e pegar aqui a carninha de tartaruga, tem três crocodilos grandes aqui pra me matar, cara, opa, tem um player morto aqui, ó, bacana, vamos olhar aqui, vai que tem alguma coisa boa, nada, né, tranquilo, tranquilo, como sempre tinha nada, sai, não, vai, boa, até com esse taquinho aqui dá pra mim jogar também com a, com a nossa skill ali, cara, boa, vamos dar uma olhada nas skills, onde que era, combate skill, e aqui, ó, dá pra mim multiplicar, quando eu tiver no 14 eu consigo colocar outra skill, hein, tô gostando, cara, cara, esse daqui eu acho que é melhor, né, vamos ver se dá pra usar com a moça, caramba, muito legal, cara, olha a roda, consegui mostrar a roda, hein, mas primeiro, vamos trazer pra cá, largar ela aqui, e eu vou olhar o meu loot aqui, hein, quero só olhar o loot, sai, você é chato, hein, cara, você é chato, sai, morreu, trouxa, vamos pegar o meu loot aqui, ó, vai, aí, vai, ah, moleque, morreu, nossa, muito bom, essa skill aqui é muito bom, cara, ficou muito bonita, parabéns aí, parabéns meus desenvolvedores, essa skill aqui ficou muito bonita, cara, eu gostei demais, gostei mesmo, e vamos lá, vamos levar a nossa rodinha do carro aqui, já a segunda peça do nosso ATV aí, que a gente consegue, né, então, partiu, vamos lá, eu vou fazer essa, essa caminhada aqui, eu vou dar aquela, vocês sabem, né, ó, já cheguei aqui no meu acampamento, terminando de chegar aqui com a minha roda, vamos lá, vamos lá, então, clica, vamos colocar, cadê minha roda, aqui, tá aí, tá aí, ó, a segunda roda já foi colocada, né, vamos correr lá, pera aí, mas primeiro eu vou pegar e liberar aqui o espaço, né, vamos colocar todas as coisas aqui, ó, beleza, vamos lá, mais um, aqui, aqui não, que aqui vai depositar tudo que eu, né, que eu tenho, eu não quero, vamos jogar essas coisinhas aqui, tá, beleza, agora já tá tudo aí, agora a gente dá um store, beleza, vamos lá, mais um, aqui, tranquilo, já tô com 4, né, das 5 que eu precisava, beleza, mais um, não, tá tranquilo, eu vou comer essa tartaruga aqui, eu acho, hein, nossa, meu porrete quebrou e eu nem vi, cara, vamos dar um upgrade nele aqui, bacana, e vamos colocar ele de volta, nem vi que tinha quebrado meu porrete, vamos pegar essa 1 aí, era o que tava faltando, e vamos lá consertar o nosso bot, porque é a missão ali, ó, M121 Go Near, Go Near Bot, né, que é pra gente poder fazer o que mesmo, né, consertar o bot, eu acho, alguma coisa desse tipo aí, tá, então vamos lá, vai, Ah, moleque, conseguimos reparar, então, partiu, sai, a minazinha não vai vir comigo não, hein, sai fora, Claire, sai fora, eita, eu sou ruim nesse negócio aqui, hein, vai, 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 Aê, meu garoto, boa, consegui estacionar aqui, né, tem que concluir a 21, ah, não, deixa eu olhar aqui qual que é a descrição dessa missão, Ó, então, finalmente aqui, ó, falamos com a Claire aqui, ó, ela vai vir aqui no meu bote, vem logo, cara, vem, que eu já consertei aqui o bote, vem, é só vir, Vem, vem com o pai, vem com o pai, que aqui, ó, que o pai manja das pilotagens aqui, ó, vamos lá, ó, ó, cavalinho de pau, velho, zoeira, zoeira, vamos lá, para, 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 aí, parou dentro do ciclo verdinho, a gente já vai visitar uma nova área, hein, pessoal, beleza, aí, ó, chegamos na nova área, agora a gente vai dar uma exploradinha, aqui, aqui, com certeza, talvez a gente vai conseguir loots melhores, né, vamos dar aquela parada, esperar o veículo parar ali, ó, ele pede para a gente esperar o veículo parar, para, daí, a gente está fazendo alguma coisa, mas vamos lá, aqui sempre tem, aqui tem, tem umas coisinhas bacanas, hein, ó, um ovo, é um ovo mesmo? Consegui, é, né, que é o ovo daqueles passarinhos irritantes, beleza, vamos pegar aqui algumas coisinhas, deixa eu ver o que é isso aqui, ó, Islanderwood, né, que é aquela madeira estranha, tá, é uma madeirinha mais esquisitinha, né, que a gente precisa de um machadinho bom, aí, para a gente estar pegando, ok, não é aquele machado comum, que a gente tem aqui, né, a gente precisaria do machado level 2, deixa eu ver se já está, ó, machado level 2, também é um machado level 2, pede 5 dessas madeiras e mais umas pedras, então vamos pegar umas duas pedrinhas aqui, deixa eu ver se tem aqui nessa ilha, não, não quero esse mato não, cara, beleza, vamos pegar o mato também, pronto, pegamos o mato, deixa eu ver esse matinho aí, esse mato estranho, vamos pegar 20 dele aqui bem rapidinho, vai, tranquilo, acabei de pegar as 20 aqui, partiu, né, vamos lá, cara, sobe aí que eu vou te levar para outra ilha, hein, vamos lá, vai, vai, aí, sai, consegui, vamos andando aqui, deixa eu olhar esse mapa aqui, para onde a gente está indo, vamos ir ali naquela ilhazinha, pegar as nossas, opa, calma aí, cara, olha o shark aqui, que louco, eita, 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 sai, 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 não, nossa, que tubarão louco, velho, cheio dos negócios ali, o tubarão está muito doido, velho, depois a gente vai matar ele, a gente vai matar ele, vamos lá, vem, Claire, vamos olhar aqui, espero que venha mais coisa boa, né, de preferência a pena, é pena não ver, mas vem umas cordinhas ali, essas cordinhas ali também precisa para fazer a bag, né, atua o bag, ok, então vamos lá, mais, 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 corda, né, menos negocinho nada a ver aqui, tranquilo, tranquilo, vamos lá, beleza, Claire, vamos lá, eu sei, o veículo já vai parar, vamos, pega mais umas, opa, aí, mais madeirinha da boa, boa, vamos lá, vamos torcer para ter essa madeira top aqui, hein, opa, pena, bacana, bacana, deixa eu ver aqui, vou arrancar, hum, semente, não, vou tomar esses coco aí, boa, aí, essas pedrinhas aqui a gente também tem que levar, caramba, tem bastante coisa, hein, carne de tubarão, vamos comer, beleza, o resto a gente só dá um pegar aí, que ele já pega, né, vamos ver o outro aqui, ó, será que vai vir mais pena, aí só vai faltar um, hein, será? Não, né, não dá para pedir que venha coisa boa toda hora também, né, vamos lá, não dá para ele comer, então fica aí e vamos, vamos para o continente, né, e o continente vai ficar para o próximo vídeo, tá, pessoal, eu não vou ir, eita, eu não vou ir no continente, tá, eu vou só chegar lá, né, não vou mostrar para vocês, e, caramba, deu um, agora ele está andando aqui meio estranho, deixa eu ver aqui onde, ah, aqui, ó, é bem aqui, para, para aí, para aí, para aí, para aí, aí, tem que ir no M2, é, traço 3, caramba, cara, explora o oceano e encontre, olha só, velho, tem que fazer a missão, cara, tem que fazer, ai, que chato, então vamos lá, é a outra saída aqui que ele está pedindo, eita, 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 vai, mata, 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 beleza, matamos um, vamos, vamos matar o outro, vai, Claire, vamos para cá, eu não sei porque o meu barquinho, ele está andando meio estranho, aí, agora, agora, ele está andando certinho, pô, antes eu não estava, vai, mata, mata, mais um, mais um, mais um, mais um, Ah, moleque, boa, conseguimos aí, né, agora, Sailtour New Island, para a gente ir na nova ilha, né, pera aí, vamos entrar aqui, ó, vai, não, 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 sou piloto, pô, e, tá difícil, hein, vamos lá, para aí, aí, dentro do verdinho aí, dá bom, ah, moleque, vamos lá, né, aqui, ó, Survivor Camp, né, que é o nosso acampamento de sobreviventes, tem uns caras aqui, olha aí, ó, já chegando, nossa, cara, caramba, esse ali parece o maluco do Lost mesmo, cara, caramba, tem umas pilhas de caixa aqui, tem umas pilhas de caixa aqui, e o cara está falando aqui que o meu acampamento se mudou para cá, nossa, cara, já mudou, caramba, foi tão rápido assim, cara, da outra vez que eu joguei esse game, foi muito demorado para mim chegar nesse estágio aqui, né, de mudar o meu acampamento para um novo local, caramba, sai, pô, essa galera, pô, essa galera aqui também é chata, hein, sai, pô, nossa, vai, morre todo mundo aí, morre, 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 não morreu, caramba, que ataque fraco, velho, vai, mas ele é bom, eu gosto dele, boa, defendi aqui, tranquilo, tem que, ó, Kenny, né, falar com aquele cara novamente, tá, para ele liberar para eu poder morar aqui, né, eu acredito que seja isso, vamos lá, Kenny, o que que você quer? Beleza, meu garoto, vamos lá, tá, eu vou sim escolher aqui um game, tá, é os brazucas, para quem não conhece aí, né, vamos lá, deixa eu ver aqui, eu vou procurar aqui, tá, brazucas, brazucas, vamos ver se aparece se eu só escrever assim, ok, olha aí, ó, 6 e 10, deixa eu ver se é o acampamento que eu preciso, o level que requer ali é 20, então ainda não dá para mim entrar lá, né, exclusivo para BR, sim, tá, o líder é o cross, o cross, libera aí, velho, libera para mim entrar aí, eu tô nível 11 ainda, então vou dar mais uma roupadinha aqui e depois eu entro, né, fazer o quê? Mas é isso aí, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal aí, para estar ajudando a fortalecer e o canal a crescer, beleza? Nos vemos no próximo vídeo, galera!